O que que tem o coração? Saiu um pouquinho fora Deixa eu ver como é que tá Pera aí Letícia Isso não é motivo pra desespero Porque saiu, mas a folha de baixo Ela pode, não precisa exatamente Seguir o desenho que tava ali antes Você pode chegar um pouquinho pra cá Tá facinho de fazer O lado de cá, esse fiozinho de fora Mesmo se ele fizer nada, ele nem vai aparecer direito Em relação ao resto que tem aí Mas não Ficou bom de citar Agora ficou bom E tá casando já o lugar Onde tinha que ser, tá dando certinho E na nuca, na parte de cima Também tá central em relação Ao seu pescoço Não, no caso Ela viria ali, ah tá certo, o fiozinho No caso Aí aqui, essa linha que vem pra cá Entendeu? Você vai fazer assim ó Certo, é isso Só tira o biquíni que vai ser Só tira o biquíni que vai ser